Alô, alô, galera! Falamos em definitivo de Milão. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no San Siro. Meu nome é Gustavo Milano e comigo o comentarista Caio Ribeiro pra contar tudo pra você. Tem jogo ao vivo, válido pela Série A italiana. Vamos juntos! É Inter de Milão contra a Fiorentina. Vamos torcer pra ser um bom jogo, pra que os times tenham uma boa postura em campo. E se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo pra todos que vieram aqui hoje. Leu bem a jogada, antecipou o passe. A marcação tava ligada, esperta corta o passe. Da Engolã. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa, intercepta. Gol aberto pra fazer! Randalovic fecha o gol! Dá pra partir da lateral. Bola recuperada, fim de perigo. E o jogo segue empatado. A torcida da Inter agora tem que empurrar o time. Recupera a defesa, numa boa! Kouamê. Eles vão ganhando o campo no ataque. Bola cruzada, tem gente! Era promissora a jogada. Deu errado, não deu em nada. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem na Engolã. Tem a bola. Passe perfeito, olha o perigo. Gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo, pra ganhar confiança pra partida. Saída de bola. Vamos pro jogo! A vitória parcial é da Inter. O chileno Vidal intercepta o passe. Vai bem! Lautaro Martínez. A Inter perde a bola. Interceptada no lance. Lukaku com a bola. Quero ver! Defendeu! Olha a sobra! A bola tá na lateral. Desviada. É arremesso. Na Engolã. Lautaro Martínez. Boa presença no campo de defesa. Bom! Bom passe pelo alto. pra fora! Quase vem o empate. Que chance, Caio! Vilani passou muito perto. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa intercepta. Boa leitura do lance. Boa leitura do lance. Corta bem, gol passe. A marcação veio mal. Deixa o passar. Olha só pra empatar. Atenção! Randalovic fecha o gol. Vilani, o goleirão apareceu bem demais agora. Vai garantindo a vantagem conquistada no placar. Eles seguem vencendo o jogo. Um gol na frente. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Cáceres. Biraghi. Viscriniar arrepia pra longe. A Inter perde a bola. Interceptada no lance. Falha do Skriniar. Boa defesa. Sem chance de rebote. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Vem o ataque ganhando o campo. Bloqueia a bola. Vem, escanteio. Chance de empatar. Cobrou. Manda na área. Na confusão. Apertado. Ele toca de cabeça, mas sem perigo. Caio. Bom trabalho da marcação. Vilani deixou ele pressionado na hora de cabecear. Aí ficou difícil de direcionar a conclusão. Lukaku. Lautaro Martínez. Lukaku. Aqui tem goleiro. Bela defesa. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta. Escanteio. É a chance de ampliar o placar. Manda o cruzamento pra longe. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa. A marcação não deixa intercepta. Pulgar. Vira aqui. Dá a posse de bola de graça. Vem chegando bem o ataque. Vem chegando bem o ataque. Olha o gol. Gol. Eles conseguem empatar o jogo. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. E ele acertou um belo chute colocado a meia distância. Golaço. Rete della Fiorentina. Com o número 11, Christian Kouamé. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Pulgar. Falta marcada. A posição é perigosa. Dá pra bater direto pro gol. Leu bem. É agora. Faz. Gol. Que começa sufocando a defesa. Que pressão foi essa, Caio? É isso. Quando você marca lá em cima e rouba a bola, você tá muito próximo do gol do adversário. Recomeça o jogo. E a Inter tá atrás no placar. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Vem pressão do ataque na saída. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto pra bola rolar. Vai empatar. Atenção. Pegou. Olha o rebote. Antecipe. Corta na área. Tivemos três gols até aqui. Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final. Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Pulgar. A arbitragem prefere dar a vantagem, ele viu a falta. Bobeou, eles retomam. Dá a dividida. Koumer. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Cabeceia sobre o travessão, quase vem um gol, Caio. Rapaz, atenção, o goleiro erra ou vem perigo. Ashraf Hakimi. Lukaku. Eriksen. Eriksen, quero ver. Na hora, H. Christian Eriksen. E tem arrebeço. Arturo Vidal. Toca no Eriksen. Toca no Eriksen. Lukaku com a bola. Toca no Vidal. Eriksen. Que chance pra empatar. Gool! Daí, Inter. Jogo empatado. E pode pintar a virada por aí. A Inter vem pra cima. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Segue distribuindo a bola. Um, dois, não tá mais comigo. Preciso no jogo de hoje. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Kouamê. Porta a zaga. O ataque era bom. Vai descendo. Vem o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. A Inter perde a bola. Interceptada no lance. Eles se mandam no ataque. Posse de bola da Inter de Milão. Arturo Vidal. Recupera a posse. Frank Ribeir. Caleron com a bola. É agora. Olha o gol. E o árbitro aponta. Esse escanteio. O jogo tá empatado. Olha a chance aí. Bateu. Bola viaja pra área. Sem nenhum perigo. A bola vai embora. Tá com medo dela, é? Mete a cabeça firme, Caio. Exato. O cabeceio saiu sem direção nenhuma. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Nainggolan. Eriksen. A Inter desce pro ataque. Eles tocam a bola. Tentam o espaço. A defesa fechada. Pro gol. Pro gol. Pra passar na frente. O que é o futebol? Um gol imprevisível. Praticamente só se defendiam até aqui. Vem a reação, Caio. Olha, Vilani. Pelo futebol apresentado até aqui, eu acho complicado. Mas pode sim mudar a atitude deles em campo. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Romelu Lukaku. Arturo Vidal. Lukaku. Lautaro recebe. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa intercepta. Tem campo. Vai conduzindo. Reopção. No biolo. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Deixou ele na saudade. Soca a bola pra longe. E recuperou no ataque. Calerron. Skriniar, preciso. Recupera bem, sem falta. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. A Inter de Milão claramente não está conseguindo manter a posse de bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Posição irregular do Lukaku. Jogo parado. Alteração pra injetar ânimo no time. No segundo tempo falta pouco. Alfred Duncan. Bola cruzada. Mais longa. Com tranquilidade. Faz a defesa o goleiro. Que legal, que beleza. Festa do futebol. A torcida vibra a cada lance. É pra fazer o estádio um caldeirão, Caio. É só alegria, Vilani. Eles estão comemorando muito. Vai bem o goleiro. Em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. De Vrij. De Vrij. Arturo Vidal. Screen A. Bola atrás. Não pode perder. Vidal. Lautaro Martínez. Contra o placar, contra o relógio. Descendo pra buscar o empate. GOOOOOOOL! Que jogo! Tudo igual no final. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! No mundo 11, Christian Guamé. Por muito pouco. A zaga corta na hora certa. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Martela. Ganha campo. Puxa o atalho. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Pode cruzar dali. Escanteio. Empatado o jogo. Falta pouco. Um gol pode decidir. Bateu. Vem o escanteio na área. Tava atento. Afastou bem o cruzamento. Termina em empate. 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 Se segura. Segurança. Começa a prorrogação. Agora é superação. Vilani, não tem espaço pro cansaço, não. Com o número 34, Sofia Navarro. Dividiu bem. Perdeu a bola. Alfred Duncan. Vai em direção ao gol. Posição boa pra cruzar. A bola sobrou ali. Ficou fácil para o goleiro. Lautaro Martínez. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Levantou. Pode ser bom. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Prende a bola. Procura a jogada. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Calerron com a bola. Divide. Na própria área. Lukaku. Ericsson. Lei da vantagem. A bola é da Internacional. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Boa leitura de jogo. Levantou. Kwame. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Tá viva. O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa. Defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Vilani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. Por cima. Por cima. Atenção. Vem perigo. Impedimento. Fez a jogada certa, mas correu antes. rouba a bola. Tá ganhando todas. Apita o árbitro. Fim. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Se segura a segurança. Eu sei que tá todo mundo cansado, mas é hora da superação. Boa bola pra correr. Lautaro Martínez. Gol! Gol! Na batida, colocada a bola pro fogo do gol. Nesse lance aí, foi quase uma tabelinha de pelada. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa! Tô curioso pra ver como o adversário reage. Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui. Será que dá pra empatar? Antecipa a defesa. Conduz a bola pro ataque. Sai pela linha lateral. Teve desvio. Kolarov. Lautaro Martínez. Aposta é deles. Aposta é deles. Sobra campo. O time desce. Busca o empate no finalzinho. Bola cruzada. Quem é que chega? Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Romelu Lukaku. A Internacional e toca, 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 toca. Com paciência, a cabeça no lugar e bola no chão. Vai no limite. Arrisca o carrinho dentro da área. Ai, ai, ai. Se erra, é pênalti. Mesmo marcado. Domina bem. Segue com a bola dominada. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Toca no Eriksen. Retoma. Afasta o perigo. Termina o jogo com a vitória da Inter.